Solicito ao Sr. José Roberto da Silva que ocupa a tribuna para a sua manifestação. Alerta que, de acordo com o parágrafo 3 do artigo 244 do regime interno, o Sr. terá o prazo de 10 minutos prorrogado, por mais 5 para fazer sua explanação. O assunto inscrito foi realizar a ação de sua defesa em relação às irregularidades apontadas na Comissão de Finanças e pelo Tribunal de Contas, relativa à prestação de contas do exercício 2012. Portanto, esta casa não aceitará qualquer desvio do assunto proposto. Por essa razão, solicito que eu tenhamos concedido a Vossa Senhoria seja utilizada a pena para esclarecer tais denúncias, evitando-se dessa forma que sua palavra seja interrompida. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, demais vereadores. Boa tarde, público-presidente. Eu fui notificado pela Comissão de Finanças e Orçamento a respeito de alguma irregularidade apontada pelo Executivo. E venho hoje apresentar aqui no Plenário porque tais irregularidades também foram apresentadas no Plenário, sendo que eu teria que apresentar somente a Comissão. Então, falei rápido aqui, como o Presidente já falou, a gente não tem intenção de fugir do assunto. E fiz a questão de vir aqui, que eu não tenho rápido preso do nada. Tentei fazer uma gestão limpa e devido ao recurso que foram escassos, e isso aí estou justificando a questão de resta pagar. Devido aos recursos que foram escassos, acabou ficando alguma sobra. Em atendimento à notificação, conforme o ofício 1 de 2014, de 26 de agosto de 2014, dessa Casa Legislativa, apresento abaixo minhas justificativas, bem como documentos com o objetivo de contestar e justificar o suposto indício de irregularidade no processo de prestação de contas do Poder Executivo de São Tomé das Letras, relativo ao ano de 2012. Primeiramente, cabe destacar para os senhores que a responsabilidade pelo envio dos processos de prestação de contas do exercício de 2012, tanto ao Tribunal de Contas quanto ao Poder Legislativo, é do administrador da gestão 2013 e 2016. Embora a responsabilidade pelas contas seja minha como ex-prefeito. A remessa dos processos é da exclusiva competência do prefeito sucessor. Então, para evitar a leitura desse item inteiro, eu queria colocar aqui, por que foi apresentada agora essa irregularidade, sendo que o gestor de 2013 e 2016 teve a oportunidade de fazer isso com o Tribunal de Contas. Ele tinha, ele tem a senha e ele entrega essas informações para o Tribunal de Contas. Agora, o Tribunal de Contas aprovou a prestação de contas de 2012, aí vem com essa justificativa para confundir os senhores e jogar para que os senhores dêam um parecer ao contrário. Vou só ler um item aqui, que é a lei. No artigo 5º, as contas do governo serão apresentadas ao Tribunal de Contas, num prazo de 90 dias após o encerramento do exercício. Pelo prefeito que estiver no exercício do cargo. Nós temos no parágrafo 1º o artigo 42 da Lei Complementar 102-2008, exclusivamente por via da internet, no endereço eletrônico www.tse.g.gov.br, mediante acesso ao sistema de apoio ao controle externo. Remessa das contas do governo, dar-se-á, mediante identificação da senha disponibilizada pelo Tribunal no momento do credenciamento do Prefeito. Então, só ler esse artigo para ver que esse assunto poderia ter tocado direto no Tribunal de Contas no tempo oportuno e não nesse momento para confundir os senhores. Aí, seguindo, quem tiver o pessoal da comissão, aí vou responder os índices constitucionais, que é o ato que é o entenhado. Neste item, que está claro e confirmado, tanto pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, como também com essa comissão, que no decorrer de 2012 e anteriores, há estrito observância da Constituição Federal de 88, pela administração, no que se refere ao cumprimento dos limites constitucionais estabelecidos. Então, lá no Tribunal de Contas, a gente provou que foi o gasto de dinheiro público de forma correta, os itens corretos na saúde, os percentuais corretos na indicação. Dando sequência, porque o prazo é pequeno, os créditos suplementares. Os apontamentos relativos à virtude de créditos institucionais já foram esclarecidos perante o Tribunal de Contas. O órgão este, que se manifestou pela regularidade dos mesmos, inclusive com a ciência do representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, onde a matéria foi exaustivamente apreciada e confirmada pela equipe técnica daquele órgão, pois bem foi aberta a vista para manifestação no processo acerca de apontamentos inicialmente feitos pela equipe técnica, o que foi esclarecido e, mais ainda, se algum excesso houvesse ocorrido, mesmo assim, este Poder Legislativo, conforme disposto na Súmula de 77 do Tribunal de Contas, poderia ser regularizado mediante lei específica e posterior demonstração em novo balanço orçamentário, a teor do estabelecido na referida à Súmula. Dando sequência, fui aposado por dois cheques que, segundo o Poder Executivo, não foram encontrados. Foi o seguinte, os cheques nº AA 4767 e AA 4768 da conta 1.009,2 agência 5304 aqui de São Tomé, nos valores de R$ 2.238 e R$ 9.03, respectivamente, foram regulamentos emitidos em 2012 e com a devida provisão de fundos, conforme demonstrado em estrada de conciliação bancária anexada no balancete do mês de dezembro de 2012, bem como no balanço patrimonial do exercício de 2012. Conforme documentos em poder desta Casa Legislativa, os medos foram emitidos para pagamento de servidores e se encontravam em trânsito ainda para ser compensado pelo Banco Itaú. E no ocorrer deste período, a administração de 2003-2016 sustou, suspendeu o pagamento dos medos, lesando assim terceiros em flagrante a fronte das normas legais vigentes, já que o citado cheque foi destinado a pagamento e vencimento de alguns servidores, sendo na época o prefeito e vice e alguns servidores. Já os servidores, por motivo grave da crise financeira na época, não receberam seus vencimentos por meio de crédito bancário. Então foi o seguinte, o prefeito, a prefeitura, ela pega toda a sua fonte de pagamento, todos os salários e seus funcionários e manda via banco e do banco repassa por suas contas. Mas esse arquivo, se faltar um certo valor da prefeitura, não consegue fazer o pagamento de nenhum deles. Então eu tirei, eu na época tirei o vice, que era o Dery, e tirei três chefes do departamento para poder conseguir pagar os demais. Eu acho que essa gestão de hoje está sabendo como que é, que na minha gestão a gente pagava no último dia útil, agora parece que não está tendo o dia certo, paga dia 10, dia 12, dia 7, eu não sei o dia certo. Mas para conseguir pagar a maioria dos funcionários, às vezes tinha que tirar alguns servidores da folha para o restante receber. Então na época ficou eu, o vice-prefeito e três chefes do departamento, que estavam os salários aqui, que vai ser protocolado aí para vocês, e o vice-prefeito com os três servidores. Eu tive que fazer um pagamento do meu recurso e fiquei tendo esse a ver com a prefeitura. O cheque está assustado, eu estou com esse dinheiro a ver, mas só vem apresentar uma justificativa em cima desses cheques. Está aqui os valores, depois vão ser apreciação dos senhores. Assim, senhores vereadores, justificando essa emissão dos referidos de cheques em nome da prefeitura, eu deposto em conta de minha empresa. Mas cabe aqui esclarecer que jamais tive conta, nem mesmo a minha empresa, na instituição chamada Cicrete. Então a acusação é tão complicada que diz que esse cheque, que a minha empresa tem uma conta no Cicrete. Eu sou tão principalista que as minhas coisas correm na época da prefeitura também, corria tudo de dentro de Santo Medo das Redes. Inclusive os funcionários que eu contratava também era só se eu tivesse um profissional aqui de Santo Medo, eu contratava de fora. Portanto, não procede as apusações aqui trazidas pela atual administração, com o objetivo de simplesmente mutuar o processo de apreciação do parecer prévio emitido ao Tribunal de Conta, referente ao ano 2012. Nada de grave havendo em relação à emissão de cheque em nome da prefeitura, eu deposto em conta de terceiro. Embora não seja o procedimento correto a ser adotado, mas conforme já era conhecimento dos senhores vereadores, solicitei ao Departamento de Recursos Bancos documento comprovatório para juntar ao processo. Mas de acordo com a resposta da cheia do Departamento, não consta no arquivo da prefeitura os documentos solicitados. Então eu pedi que no meio de setembro de 2012, ela me desse uma cópia dos funcionários que foi enviados a crédito do banco, segundo a informação que eu tive com uma chula. Agora também nem eu queria achar. Eu entro no detalhe de resta-pagar. Esse tratamento de resta-pagar, de acordo com o artigo 36 da Lei Federal 4.320.64, são os compromissos assumidos até 31 de dezembro e não pagos. E na conformidade do ditante legal, as prescrições da LRF são voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, visando a garantir o equilíbrio das contas públicas. Assim, o artigo 42 da sobredita norma foi concebido como propósito coibir o endividamento público mediante a contratação de novas obrigações de despesa ao final do mandato, as quais não possam ser pagas no mesmo exercício. O que tem a parcela transferida para o exercício seguinte sem a respectiva disponibilidade de caixa. Então, aí tem um artigo que é vedado, o titular do roteiro ou algo referido ao artigo 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele. O que tem a parcela a ser pagas no exercício seguinte sem que haja insuficiência de disponibilidade de caixa para este efeito. Ressalto que a aprovação do artigo 42 da mesma LRF aplica-se apenas ao caso em que o ente não pode suportar financeiramente o pagamento da despesa decorrente da contratação de obrigações nos dois últimos quadrimestres do mandato. Além da proibição do artigo 42 da LRF não passar a contratação das obrigações nos dois últimos quadrimestres, então, para resumir isso aqui, eu queria só dizer que as despesas que ficavam em restos a pagar foram despesas que foram contraídas antes de abril de 2012, ou seja, foram despesas na parte de assistente social, foram combustíveis para o transporte escolar, foram merenda escolar, foram material de saúde, então não foi despesa inventada a partir dessa data. Então, se eu deixasse de fazer um desses itens, eu deixaria de prestar um serviço público para o cidadão de São Tomé. E eu acho que no começo de 2003, às vezes havia tudo em questão de financeiros que vêm para as prefeituras. Nossa prefeitura tem 6.656 habitantes e nós recebemos o MIGO, que é 0,6 do FPM, e na minha gestão era uma luta grande para dar conta dos serviços básicos. E no finalzinho de 2012, a crise financeira também, a gente esperava um recurso no final do mês e esse recurso foi bem abaixo, deixando 70% dos municípios sem fechar suas contas. Eu trouxe com apreciação dos senhores também alguns jornais, algumas matérias que falam. No dia 11 de dezembro de 2012, nós reunimos com mais de... Nós somos 853 prefeitos em Minas, tinha mais de 600 prefeitos que não conseguiram fechar suas contas devido à queda do recurso no final do ano pelo governo federal. E justifico também que as despesas, os fornecedores que ficavam em resto a pagar são despesas contraídas antes de abril de 2012. Não foram após essa data e se a gente deixasse de fazer, ia cortar muitos serviços públicos, de alta necessidade para o povo. Hoje a gente tem visto, não sei se já chegou com o relatório para a Câmara, que a gente é contador, conversa com vários fornecedores e também parece que está acontecendo a mesma coisa. A gente está vendo fornecedores encarrando a unha na cabeça aí, com dinheiro para receber dessa gestão e também não está tendo condições, deve ser por causa da... O senhor está aqui convidado, ou o senhor é de perfeita, para esprender sobre a prestação de ponto em 2012? Não, eu estou citando exemplos, faz parte da complementação do senhor presidente. Então, assim, fui questionado pelo resto a pagar e fui questionado pelos dois cheques que vem aí a comissão, vem aos vereadores justificar. Queria também, só para fechar aqui, que eu acho que está dentro do meu prazo, não estou fugindo do assunto, que também nós deixamos... Eu tenho um documentário de como eu perdi a prefeitura em 2008, também tinha compromisso a cumprir, que no comecinho também foi difícil, mas eu cumpri, eu corri atrás, por exemplo, eu posso citar a patroa que foi comprada em 2008, tem também um documentário das ações que foram feitas na gestão dos quatro anos, isso aí faz parte da minha justificativa, presidente, porque o dinheiro dessas coisas que eu estou falando foi gasto na época da gestão e eu toquei para explicar, e se tivermos um questionamento em cima desses itens, eu fiz questão de vir em plenar, que a gente não foge dos compromissos e a gente tentou fazer o possível e hoje muitas falas aí deixam a gente jateado, porque eu tenho, quando eu entrei aqui na prefeitura em 2009, a declaração mil e de bens em 2009 e tenho arquivado em 2012 também, para comparação de qualquer um na rua que a gente não precisa de dinheiro público para viver. Agradeço, né, e acho que ficou aí uma condição a analisar, não houve irregularidade, se tivesse irregularidade, essa gestão de 2013 poderia ter mandado para o tribunal antes do parecer positivo do tribunal e deixo à disposição de vocês por qualquer dúvida aí que tiveram esse sentido e nos demais, e também sou cidadão de São Tomé e tenho meus negócios aqui na cidade e procuro muito com o desenvolvimento do município. Muito obrigado pelo tempo que eu tive para fazer essa colocação. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Deixa eu fazer uma pergunta. O chefe, você ficou no prejuízo do chefe de 9 mil e poucos reais, mas o de 2 mil reais e poucos, que foi assustado desde... O de 2 mil e 178 foi pago. E o de 9 mil ficou com crédito e eu tenho a ver esse crédito. O senhor não quis protestar esse chefe de hoje? Eu sei, eu sei porque a Prefeitura não está numa situação boa, né, e eu não ia acabar de proscitar, e eu acabei perdendo, ou uma hora eu posso vir a receber isso, eu fiquei com esse crédito. pela ordem, senhor presidente. Eu queria só fazer uma colocação aqui, é bem simples. Primeira coisa, o senhor Zé Roberto disse sobre a questão do parecer do Tribunal de Contas, ele veio, ele disse que o Tribunal de Contas, ele aprovou as contas do exercício de 2012, porém se essa prestação de contas foi aprovada no Tribunal, mas depois ela vem para a Câmara. Então ele disse que foi uma questão de tumultuar essa casa, isso não é verdade, porque essa prestação de contas tem que ser aprovada, e eu tenho certeza que tem conhecimento disso. Então a apreciação mais aprofundada das contas do Prefeito é feita pela Câmara, e essa é a função da Câmara, o Prefeito sabe disso. Então ele acabou sendo infeliz na palavra que ele disse que foi tumultuado. Não foi tumultuado, é que a gente tem que analisar as mesmas contas. Certo? Uma pergunta que eu vou fazer ao senhor Prefeito, ao senhor Zé Roberto e ex-prefeito, é sobre a lei, a lei suplementar de 1336 de 2012, que ela foi aprovada dois, segundo os documentos levados pelo TCE, em setembro, e essa lei não foi encontrada na Câmara Municipal, ela não foi aprovada na Câmara Municipal. Você tem uma justificativa, segundo essa lei suplementar, senhor Zé Roberto? Primeiramente, vereador Ariel, se a minha fala foi falar em tumultuar, até ser desculpa, eu queria falar que o tribunal já aprovou essas contas de 2012, e que se o Executivo teve prazo antes de vocês para detectar essa irregularidade que está vindo aqui nesse momento. então é só, é claro que eu sei o papel de vocês, que a lei de ir lá e fiscalizar, tive quatro anos e já a gente estudou sobre isso aí, fica até desculpa se foi entendido dessa forma. E essa questão dessa lei, eu lembro muito bem de 2012, nós mandamos algumas leis aqui pra Câmara, para suplementação, pra gente conseguir fechar o exercício, inclusive até pra pagar a despesa da época. Mas, quando você está dentro da prefeitura, você tem acesso a muita coisa, quando a gente sai, infelizmente, quando é a oposição. Eu tenho certeza que foi feito da forma correta, e que a gente tinha profissionais, também na época, que cuidavam desse assunto, porque o prefeito, ele tem que olhar tudo, mas tem certas coisas que não é ele que faz. Mas eu tenho a certeza que foi feito da forma correta, senhor governador. Mas você não acha que essa lei, sendo uma lei que veneciaria a sua prestação de conta, e não achar essa lei na Câmara, não é muito estranho? Uai, eu não ia inventar uma lei, assinar, sem passar pelo legislativo, porque a lei começa aqui no legislativo. Isso eu tenho certeza que eu não fiz, e se não achou, igual assim, tudo que se pede hoje, lá por causa de ser da minha gestão, eu não acho, não acho, não encontra. Eu tenho certeza que a lei, eu não ia forçar uma lei, se ela tem que passar daqui, e eu aprovar lá, e eu sancionar lá. Eu tenho certeza que não foi feito isso agora. Não sei, se não está no arquivo aqui, eu não sei falar. Eu não sei falar. Porque a lei que está no arquivo hoje, que é a 1396, é uma lei criada em 2013. Então, essa lei 1396, que foi, segundo, foi mandada para o Tribunal de Contas, é uma lei que não existe. E essa lei beneficiaria a prestação de conta do exercício da lei 12. Então, infelizmente, essa lei vai comprometer, acaba comprometendo a prestação de conta, deveria ter uma justificativa melhor sobre essa lei. não, o que eu tenho a falar é que eu jamais ia forçar uma lei, se não é verdade, forçar, criar uma lei lá no gabinete, sendo que ela não passou para cá. Isso eu estou com a consciência limpa que jamais eu ia fazer uma lei que ela não existisse aqui nessa classe. Outra pergunta, senhor José Roberto, sobre a questão do cheque, o senhor disse que foi emitido um cheque para o senhor, para o pagamento do senhor como servidor, de R$ 9.002, para pagamento de R$ 9.002, para pagamento do seu salário e do salário do vice-prefeito? Então, vereador, na época, igual eu falei, para que conseguisse o valor que eu tinha para fazer a folha, eu precisava tirar R$ 11.000, um pouquinho daquele arquivo para que eu conseguisse pagar os demais servidores. Então, eu fiz, ficou eu, o vice-prefeito e três servidores, três chefes de departamento da época, que ficou esse valor de R$ 11.238. Os três servidores e o vice, eu acabei pagando com o recurso e fiquei com esse Averc, que eu recebi só em dezembro. Mas foi feito em PEM e foi feito tudo da forma correta. Eu tenho que variar para tanto, eu estou com o extrato aqui da minha conta, que eu recebi os quatro anos em crédito bancário, justamente nesse meio de setembro, não tem crédito, vou deixar para apreciação, vai ficar aí com vocês para apreciação e o máximo de coisa que eu conseguir está aqui na apreciação de conta. Uma pergunta, você foi envolvido com cinco pessoas nesse pagamento, por que não cinco cheques e se um cheque só ou dois cheques? Foi na hora de fazer o... Porque assim, esse é o salário de setembro de 2012, então em dezembro nós estávamos fechando, fazendo as compensações bancárias, aí ele foi feito em dois cheques. Foi feito em dois cheques, esse crédito era meu, aí fez assim em dois cheques e a prefeitura não pagou que esse cheque ainda está em aberto. Mas eu fiz algum documento seu que comprova esse cheque com o pagamento dessas cinco pessoas? Porque não foi em contrato nas prestações de conta. Tem empenho, tem empenho, foi feito empenho e pode ver que essas pessoas devem estar em aberto, devem estar em aberto, porque eu pedi o arquivo de setembro de 2012, segundo a chefe do departamento não achou isso. Porque nas partes das prestações em conta não estou em contato. Mas está sim. Ele foi feito no final de dezembro referente ao salário de setembro de 2012. Que está tudo justificado aqui. Então o senhor está falando que em setembro você não recebeu o salário da prefeitura? Não recebeu o salário da prefeitura? E os demais eu recebi, inclusive no mês de dezembro, como todos os servidores que no mês de dezembro não conseguiu fazer a folha mas recebendo o dia 11 ou 12 de maio de 2013. Que é o salário de dezembro. Uma última pergunta só para não ser senhores aqui. Sobre esse cheque do 9 de 2002, ele foi nominal à prefeitura. Nominal à prefeitura. Um cheque da prefeitura nominal à prefeitura. Por que esse cheque não foi nominal ao senhor prefeito ou a um terceiro? Por que? Então, na hora de fazer que isso aí se trata do outro peso gerado em setembro de 2012, na hora de fazer o fechamento contábil, isso aí foi na hora de fazer o fechamento contábil, aí lançou para que eu pudesse trocar esse cheque, mas já estava nos últimos dias, eu achei que não ia ter problema nenhum e acabei intergustando na conta da... O senhor reconhece que isso é legal, né? Na forma que... Foi a forma contábil que foi encontrada, né? Lá na... Para fazer a conversação. O senhor não é um contador que reconhece que isso é legal. Certo, eu tinha que ter recebido em setembro. Isso que é o legal, né? Eu tinha que ter recebido em setembro quando tem mais servidor que eu recebi. Esse seria o legal, né? Do cerco. Muito obrigado. Minha palavra é a fazer isso. Obrigado. E se tiver mais uma colocação, todo mundo sabe o endereço. Eu queria... Na secretaria, né? do seu lado do seu lado e o senhor жизn galaxia de vocês enão vim do seu lado Obrigado.